Música Mr. Rogério, boa tarde. Uma vitória por 3 a 1 diante do Marítimo B a jogar em casa, mas a verdade é que o jogo poderia ter sido resolvido bem mais cedo. Sim, mas foi um jogo bastante complicado. Marítimo é uma boa equipa, sabíamos ter grandes dificuldades, que só trabalhando muito, só correndo muito, só lutando muito, só dando muito concentrado, é quem nos conseguir a vitória. Foi um jogo extremamente difícil. Entramos bem, fizemos golo, depois sofremos também um golo cedo, mas depois conseguimos reagir a esse golo. Fomos para o intervalo, podíamos ter feito, antes do intervalo ainda, outro golo, falhámos alguns lances que não se podem falhar, ou que é difícil de falhar, e podíamos ter construído outro resultado. Mas o jogo foi extremamente difícil. Eu estou extremamente contente, porque os jogadores foram adaptados muito, foi o que nós pedimos que nos alertaram por isso, porque hoje ia ser um jogo complicado, com Marítimo, é uma questão de equipe que tem um processo de jogo muito interessante, e que só tendo muito concentrado e disponíveis, fisicamente como mentalmente, é que íamos conseguir ganhar. Infelizmente conseguimos. É uma vitória que coloca cada vez mais perto o lusitano dos dois primeiros lugares. Isso é um motivo de orgulho e de motivação para os seus jogadores? É, claro que sim. Isso, é assim, nós não podemos pensar, a classificação atual vale o que vale. Isto não interessa muito se estamos em terceiro, estamos em segundo, estamos em quarto, pouco importa. O que eu tenho a dizer, e continuo a dizer, desde o início, que queríamos andar lá em cima, a lutar, a disputar, e depois no fim não a receber. E a filosofia é que temos que meter os pés no chão. Sabemos que é um campeonato extremamente difícil, com muitas equipas a querer e ambicionar, sabemos que temos um plantel estranho e muito curto, sabemos que temos grandes dificuldades, e o que temos a fazer é excelente. Conseguir competir com equipas profissionais, ombro a ombro, disputar, ganhar alguns pontos, alguns que já tínhamos perdido, tínhamos desvantagem sobre algumas equipas, vamos ganhando alguns pontos e vamos, jornada após jornada, conseguindo estar a lutar com equipas profissionais que têm a ser momentos. É uma situação que nos deixa extremamente contentes, que nos deixa orgulhosos deste plantel, orgulhosos destes jogadores e aos melhores dos trabalhos que estamos a realizar.